Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês um panetone turbinado maravilhoso. Gente, olhem a delícia que está isso aqui, bem chocolatudo, delicioso. Se você gostou e ainda não é inscrito, sinta-se à vontade, se inscreva e venha somar comigo aqui na família Nil Artes na Cozinha. Olhem que delícia! Anota aí e faça para quem você ama, porque é uma receita rapidinha, simples e deliciosa. Hoje nós vamos estar usando aqui um panetone, um simples panetone de frutas. Nós vamos aqui turbinar esse panetone, vamos fazer um chocotone bem recheado, com diversos sabores aqui, eu tenho bis, eu tenho paçoquinha, gotas de chocolate, tem o creme de avelã, um simples panetone que custou aqui R$ 12,75, um panetone, mas com a massa muito boa. Comecei aqui desembalando, tirando aqui o papel aqui, a forma, né, do panetone, retirei o excesso de uvas passa, que tinha bastante, mas também se você quiser colocar mais, eu tenho aqui, para colocar dentro do recheio. Cortei o pedaço em círculos e nós vamos começar aqui, ó, eu vou fatiar em pedaços, está recheando. Nós vamos usar os ingredientes que eu tenho aqui ao lado, né, uma camada de avelã, botas de chocolate, paçoquinha e bis. Vou começar aqui cortando o fundinho, né, que não deu para tirar, e vou fazendo as camadas, tá? Olha, já passei aqui uma camada do creme de avelã, bem generosa, em volta de toda a borda do panetone, aqui já estão as tirinhas, coloquei lá um bis, tá vendo, ó, triturado, aqui eu vou colocar uma paçoquinha, tá vendo? E aqui nós vamos colocar, tá vendo? A primeira camada, né, olha, e vamos apertar bem. E vou passar o nosso creme de avelã, fazer mais uma camada com bis, outra com paçoquinha, e depois por cima a camada do pedaço do panetone. E nós vamos alternar até em cima, tá? A nossa última camada aqui, olha como está ficando bonita. Coloquei o avelã, agora por cima aqui eu vou colocar a última paçoquinha, e a crocância e o doce da paçoquinha. Nossa, tudo de bom. Agora nós vamos aqui, ó, tampar, e eu vou passar, né, a Nutella, e vou passar aqui agora o creme de avelã, aqui o restante do creme de avelã, né, vou estar passando em volta, colocando as gotas de chocolate em volta, e finalizando o nosso panetone aí super recheado, delicioso. E aqui está o nosso panetone super recheado. Eu usei o creme de avelã, passei aqui na borda embaixo, coloquei alguns bis, né, coloquei o creme no micro-ondas por 30 segundos, ele deu uma derretida, coloquei aqui por cima, e coloquei gotas de chocolate. Eu não coloquei passas, porque no panetone já tinha algumas passas. E aqui está a delícia. Vou deixar na geladeira aí uns 20 minutos, até esfriar um pouco, e já podemos nos servir. Olhem a delícia que está isso aqui. A aparência maravilhosa, o que importa é o carinho, a dedicação. Olhem, perfeito. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva, venha somar comigo aqui na família New Arts na cozinha. E aqui está, olhem, partir ao meio, olhem como fica bem recheado, delicioso. Espero que vocês tenham gostado, faça com amor, faça com carinho, faça para quem você ama. Olhem a fatia, que delícia. Olhem, 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 olhem. Obrigado.